Já que ele pediu, o G7 vai cantar Se o bagulho é putaria, o Z3 que vai lançar O Z3 que falou, porra, esse é o momento Só as novinha brava vão fazer o movimento Essa aqui já é sucesso, hein? É só porradão com força em cima dessa garota Que fala que não é mais moça, que adora ficar louco Tôzinho é todo envolvente Vai tomar de bosta, vai tomar de frente Vai tomar de bosta, vai tomar de frente As novinha de hoje, a cama é chumbo quente Vai tomar de bosta, vai tomar de frente O Z3 que lançou essa de uma forma diferente Vai tomar de bosta, vai tomar de frente Vai tomar de bosta, vai tomar de frente As novinhas de hoje, na cama é chumbo quente As novinhas de hoje, na cama é chumbo quente Elas tão chumbo quente, agora é minha vez, hein? Novinha fica de quatro, que eu vou te botar tudo Se prepara, que lava chumbo Se prepara, que lava chumbo Novinha fica de quatro, que eu vou te botar tudo Se prepara, que lava chumbo Se prepara, que lava chumbo Quero ver tu me aguentar, na hora da sacanagem Quero ver tu me aguentar, na hora da sacanagem Se deixar eu boto inteiro, se chora bota a metade Se deixar eu boto inteiro, se chora bota a metade É aí que tu vai ver que eu sou brabo de verdade Se eu sou o tiro perfeito, isso aí você já sabe Se deixar eu boto inteiro, se chora bota a metade Se deixar eu boto inteiro, se chora bota a metade É aí que tu vai ver que o Z3 é o pica de verdade Se deixar eu boto inteiro, se chora bota a metade Se deixar eu boto inteiro, se chora bota a metade